Aê caralho, você sabe que quando o nigga aperta o play, ela se molha porra Chama Geraldo Boss e vai rolar a putaria Putaria Chama Geraldo Boss e vai rolar a putaria Putaria Cata a vida gerando o acordo, prende o podo E o pizinho toque, 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 coca, budu, rolo E o pizinho toque, 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 coca, budu, rolo É o DJ Niga, pô! Putaria 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 Aê caralho, você sabe que quando o nigga aperta o play, ela se molha porra Chama Geraldo Boss e vai rolar a putaria 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 Chama Geraldo Boss e vai rolar a putaria 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 Cada vida gerando, acordou o prédio todo E o vizinho toque, toque, toque com o cabo do rolo É o DJ Liga, pô! Putaria 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 Putaria